E aí Fabrício, você acha que a Unipar vai mesmo comprar a Braskem? Muito provavelmente sim, eu vou te explicar porquê, porque eles utilizaram duas técnicas de negociação que eu e que você também podemos utilizar. Qual que é a primeira técnica? Os bancos são credores da Braskem, que obviamente eles querem receber. O que a Unipar fez? Foi até os bancos, olha, estou com uma proposta muito boa para comprar parte ali da Braskem e vocês bancos vão receber parte do dinheiro que a Braskem está devendo para vocês. E aí, será que vocês me ajudam nessa negociação? Ou seja, eles foram pela lateral ali para concluir. E segundo passo, eles colocaram um boi na linha, ou seja, pegaram outro fundo de private equity de outro país para também fazer uma proposta para comprar a Braskem. A Unipar falou, opa, se eu vacilar aqui, eu vou perder. Então eu acho que a Unipar vai sim comprar a Braskem. Aliás, sabe as ações mais recomendadas para agora? Olha no link da Bill. Obrigada. E aí Amém.